Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça? Vender eu não posso, mas e se eu desse de graça?